Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Belo, professor de Física, e nós estamos aqui com uma sequência de questões de ótica. Ótica é bom lembrar, não é uma das partes tradicionalmente mais fortes nas provas do Enem. O assunto tem sempre aparecido lá nas provas, mas não com uma grande quantidade de questões. Por isso nós resolvemos escolher aqui, para abordar, para fazer uma análise com vocês, exatamente daquelas questões, aqueles assuntos que têm aparecido mais nessas últimas provas. Então nós temos uma série de questões abordando aí sobre a utilização de lentes, a utilização de espelhos esféricos, os fenômenos como os eclipses, as fases da lua, e que pretendemos então abordar de forma simplificada, ajudando-os na solução das mesmas quando aparecerem lá nas suas provas. Portanto, vamos iniciar e a nossa primeira questão faz uma contextualização interessante. Ela remete a um problema de queimada, queima de vegetais, queima de plantações, por problemas de gotas d'água nas folhas dessas plantações. O enunciado lá diz assim, nas plantações de verduras, em momentos de grande insolação, não é conveniente molhar as folhas, pois elas podem queimar, a não ser que se faça uma irrigação contínua, quer dizer, a não ser que eu mantenha esse fluxo de água de forma contínua. Observando as figuras, conclui-se que a queima das verduras ocorre porque as gotas depositadas sobre as folhas planas assumem formatos de objetos óticos conhecidos como lentes. Então, a questão faz uso de uma imagem, de uma folha de verdura, sobre a qual estão várias gotículas d'água depositadas, e ao lado faz uma representação do formato que essa gotícula assume quando depositada sobre a folha. Você observa que ela tem uma de suas faces plana, exatamente aquela face que se encontra apoiada sobre a superfície da folha, e a outra face é esférica. Essa gotícula d'água acaba óticamente se comportando como uma lente. A lente é um sistema óptico que é transparente, quer dizer, a luz consegue atravessar a lente, da mesma forma a luz consegue atravessar a gotícula d'água, mas ela tem a capacidade de concentrar essa luz num único ponto. E essa concentração da luz solar é que acaba gerando a queima da folha citada no enunciado do nosso problema. Bom, mas a proposta do problema é analisar que tipo de lente é esse que nós temos aqui. As lentes são sistemas ópticos largamente utilizados no dia a dia. É extremamente grande o número de pessoas que faz uso de lentes, por exemplo, para ter uma visão melhor, uma visão corrigida de possíveis defeitos. Nós lançamos mão de equipamentos como máquinas fotográficas, projetores, filmadoras, como equipamentos que fazem uso de lentes. Então as lentes estão o tempo todo aí nas nossas vidas, no nosso dia a dia, presentes de diversas maneiras. E seria interessante saber que a denominação da lente, bem como o seu comportamento óptico, é dada em função das suas faces e do meio em que ela se encontra. Normalmente, nós utilizamos as lentes no ar. O problema aqui não faz qualquer referência nesse sentido, porque é muito raro que uma lente seja utilizada num meio que não seja o ar. Portanto, isso é quase que uma convenção. Quando você fala em lente e não cita um meio na qual ela está imersa, ela está sendo utilizada, fica subentendido que esse meio é o ar. E no ar, toda lente que tem as extremidades finas acaba por convergir a luz, concentrar a luz, provocando inclusive esse efeito da queima. Já toda lente que tem as suas extremidades mais largas, tende no ar a espalhar a luz, a divergir a luz. Nós podemos fazer aqui uma representação apenas para que possamos ter essa visão. As lentes, basicamente, quando vistas de perfil, podem ter esses seis formatos que eu estou lhes apresentando aqui. Observem que nessa coluna, todas têm as extremidades finas. Essa tem as duas faces esféricas. Essa do meio tem uma face plana e uma face esférica. Essa última também tem as duas faces esféricas. Já aqui ao lado, eu tenho uma segunda coluna, onde vamos observar uma diferença significativa em relação à coluna anterior. Nesta aqui, todas as lentes têm as suas extremidades mais grossas. Eu repito, as lentes de extremidades finas tendem a receber a luz e divergir essa luz, afastar esses raios luminosos. Portanto, no ar, todas as lentes de pontas finas convergem a luz, todas as lentes de pontas grossas, de extremidades grossas, divergem a luz. Estas são chamadas de convergentes, ao passo que estas são, por isso mesmo, chamadas de divergentes. A lente representada lá na nossa figura, ela foi representada como se estivesse apoiada sobre a folha de verdura. Ela tem uma face plana, a outra face esférica. Se nós voltarmos lá para o esqueminha que fiz, aquela lente seria essa aqui. Ela é, portanto, uma lente de pontas finas. Ela é uma lente convergente. E qual é a denominação que nós utilizamos para essas lentes? A denominação é dada em função das suas faces. Quando a face é voltada para fora, como é o caso dessas aqui, ela é chamada de convexa. Convexa. Quando ela é voltada para dentro, ela é chamada de côncava. Côncava, convexa. Eu vejo, então, que a primeira lente tem as duas faces convexas. Então, eu digo que ela é uma lente biconvexa. Biconvexa. As duas faces são convexas. Essa tem uma face plana e a outra convexa. Eu digo que ela é planoconvexa. E esta última tem uma face côncava e a outra convexa. Então, eu digo que ela é côncavo-convexa. Portanto, repetindo, biconvexa, planoconvexa, côncavo-convexa. As três têm extremidades finas. As três são convergentes. Já na outra coluna, as duas faces são côncavas. Então, eu digo que ela é uma lente bicôncava. Esta é planocôncava. E essa última, convexocôncava. Portanto, bicôncava, planocôncava, convexocôncava. Essas são as lentes divergentes. A lente que foi apresentada na situação é exatamente esta aqui. Ela é uma lente planoconvexa, é uma lente de bordas finas, é uma lente convergente. Se formos fazer uma análise da pergunta da questão e das alternativas que nos são oferecidas, nós dizemos que ela é uma lente de que tipo? Ela é planoconvexa e ela tem a propriedade de fazer o quê? Concentrar, concentrar, convergir essa radiação solar. Ela é uma lente convergente. Então, nós assinalamos a letra C como alternativa correta para a nossa primeira questão. Portanto, está aí respondida a primeira questão que tratou do assunto lentes. Vamos passar à questão de número 2. A questão de número 2 inicia com o comentário de um consumidor feito num site da internet a respeito da utilização de um pequeno espelho auxiliar que ele colou no retrovisor do seu automóvel. Os espelhos são extremamente importantes dentro dos automóveis e do lado de fora, principalmente nas suas laterais, para que o motorista, para que o condutor do veículo possa, através desse espelho interno e dos espelhos externos nas laterais, verificar todo o ambiente à sua volta. Evitando dessa maneira, a possibilidade de colisões, de acidentes de uma forma geral. Então, a figura que aqui aparece na nossa questão mostra o espelho retrovisor lateral, esse espelho é um espelho plano, e o motorista comprou numa loja dessa de artigos simples e baratos, citado ali no problema, como loja de 1,99, um pequeno espelhinho esférico que já vem com uma fita adesiva e que ele optou por colar nessa posição. E nós podemos observar que esse espelho esférico acabou trazendo uma ajuda bastante importante ao motorista. observa que no todo do espelho plano não aparece nenhum outro veículo aqui na sua lateral, a não ser os dois veículos que vêm bem mais lá atrás. Ao passo que nesse espelhinho ele pegou, olha aqui, um veículo que estava fora do campo visual desse espelho grande. Embora esse espelho plano seja nitidamente maior que o espelhinho que ele adaptou ali, o campo visual fornecido pelo espelhinho esférico foi muito maior. Proporcionou a ele visão de um outro veículo que já estava fora do seu campo de visão. Esses espelhos esféricos são classificados em duas categorias. Quando eu uso a face interna, a interna eu chamo de côncavo. quando eu uso a externa eu chamo de convexo. Os espelhos côncavos eles são muito usados no dia a dia das pessoas principalmente com o objetivo de ampliar. Eles têm essa característica, eles conseguem produzir imagens ampliadas. Por exemplo, aquele espelhinho que a pessoa usa para maquiagem e ver a sua imagem aumentada é um espelho côncavo. O espelho utilizado pelo dentista para ampliar a imagem do dente que ele está tratando naquele momento é um espelho côncavo. Então os espelhos côncavos normalmente são usados para ampliar. Os espelhos convexos eles não ampliam, ao contrário, eles produzem imagens reduzidas. Porém, por conta do seu formato, eles oferecem um amplo campo visual ao observador. E é exatamente isso que aconteceu aqui neste caso. Esse espelhinho convexo colado ali naquele ponto, ele amplia o campo visual do observador permitindo que ele veja uma região que estava fora do campo visual do seu espelho plano. portanto se formos analisar o que foi colocado ainda na questão e perguntado vejamos o texto mostra claramente como existem medidas bem simples que podem aperfeiçoar o funcionamento de certos acessórios comuns do dia a dia. O espelhinho ele representou um aperfeiçoamento do espelho retrovisor desse veículo. Relacionando as devidas propriedades físicas dos dois espelhos em questão com as finalidades a que se destino os dois tem que finalidade proporcionar um campo visual ao motorista para que dê mais segurança na condição do veículo. Só que indiscutivelmente o campo visual proporcionado pelo espelho convexo é muito maior do que o campo visual produzido pelo espelho plano. Bom então é relacionando as devidas propriedades dos dois espelhos em questão com as finalidades a que se destinam a medida tomada pelo consumidor em questão foi excelente pois o mini espelho pode agora formar imagens reais que o espelho normal não formava. A letra A ela começa dizendo que a medida foi excelente e complementa dizendo que esse mini espelho forma imagens reais aí cometeu-se um erro porque a imagem que você está vendo no mini espelho vamos voltar lá no mini espelho olha lá eu estou vendo uma imagem agora que eu não vi a imagem de um veículo essa imagem eu vejo de maneira direita lá no espelho eu vou lembrar que toda a imagem virtual é direita e toda a imagem real é invertida então uma maneira boa e simples de nós fazermos a distinção entre imagem real e imagem virtual é por sua posição a imagem real é invertida a imagem virtual é direita a imagem que eu estou vendo do veículo aqui não é invertida ele não aparece de cabeça para baixo portanto ela não é real ela é virtual então errou ao dizer que o mini espelho forma a imagem real esse mini espelho diminuiu o campo visual do conjunto não pelo contrário ele aumentou o campo visual está errado C favoreceu o aumento do campo visual melhorando a visibilidade geral sim letra C responde adequadamente a nossa questão evidentemente que as outras aqui estariam erradas a letra D diz foi feita usando um mini espelho de maior raio de curvatura comparado ao espelho normal já existente olha é o raio de curvatura o raio de curvatura do espelho esférico é menor do que o raio de curvatura do espelho plano o espelho plano nós poderíamos entender teoricamente falando como olha aqui eu vou afastando o espelho esférico da sua posição de curvatura e diria que o espelho plano ele tem um raio de curvatura infinitamente grande dizer que o espelho esférico tem maior raio de curvatura que o espelho plano que já existia lá evidentemente que é uma afirmativa errada aí é uma afirmativa mais lá no campo conceitual da matemática entre fazer a comparação entre uma superfície esférica e uma superfície plana a superfície esférica tem um raio definido a superfície plana teria teoricamente um raio infinitamente grande essa é a diferença e o erro cometido na letra D e a letra E dizendo que foi desnecessário já começa com um erro bastante grosseiro o que não nos deixa a dúvida de ser a alternativa C a correta para a nossa questão portanto está aí a questão de espelho esférico aproveito que se falou no assunto espelho esférico para lembrar que numa questão anterior do Enem foi feita uma abordagem de espelhos esféricos no sentido de concentrar a luz solar num cano por onde passava água e o objetivo dessa concentração da luz solar era aquecer a água para produzir vapor e desse vapor gerar eletricidade era uma questão interessante falando sobre uma uma moderna usina de geração de energia elétrica onde você usava a luz solar concentrada para aquecer a água e essa água sob a forma de vapor gerando energia elétrica os espelhos eram na verdade os concentradores dessa luz solar mas aí repare não é um espelho convexo o espelho convexo tende a espalhar a luz é um espelho côncavo que tende a concentrar a luz teremos certamente oportunidade de fazer alguma abordagem parecida aí a questão seguinte a questão número 3 comenta sobre a ocorrência de um fenômeno bastante interessante que ocorre na natureza que são os eclipses ela começa dizendo lá que eclipse solar pode ser visto na maior parte do Brasil infelizmente nós aqui no Rio de Janeiro nesse dia 3 de novembro tivemos um céu nublado o que impediu aí aos cariocas de observar a ocorrência desse fenômeno mas que proporcionou aos nossos demais companheiros aí do restante do Brasil em vários lugares a oportunidade de observar no dia 3 de novembro de 2013 o céu foi palco de um dos mais impressionantes eventos celestes o eclipse do sol logo pela manhã o disco solar foi encoberto pela lua e boa parte do evento pôde ser visto do território brasileiro então a questão começa fazendo referência a primeira grandiosidade do fenômeno em segundo lugar dizendo que a lua a lua olha lá cobriu o disco solar então ele já coloca para o candidato que o fenômeno do eclipse solar ocorre desde que a lua fique entre o sol e a terra cobrindo esse disco solar impedindo que nós vejamos a luz proveniente do sol ou parte dessa luz proveniente do sol apesar de todo o disco solar ficar encoberto pela lua em algumas localidades isso não aconteceu e foi visto como um eclipse do tipo anular quando o diâmetro da lua parece menor e insuficiente para cobrir todo o disco da estrela isso acontece devido a curvatura da terra que faz com que em certas localidades a lua fique mais próxima do que em outras se trata de uma situação que não é tão comum o eclipse solar ocorre com a lua colocada entre o sol e a terra mas em determinadas regiões devido a curvatura do nosso planeta a lua se encontra mais próximo da terra do que em outras e isso favoreceu a visões diferenciadas desse eclipse eu vou utilizar a figura que a questão apresentou para que nós possamos distinguir essas três situações ele aqui mostra nessa primeira figura a lua cobrindo a parte central do sol e permitindo que se veja a periferia do sol portanto o sol foi visto nesse momento como se fosse um anel daí utilizar a expressão eclipse anular ao contrário naquela situação lá as pessoas viram a lua cobrindo plenamente o sol portanto eu digo que aqui eu tenho um eclipse total o determinante para esta diferença foi exatamente a curvatura da terra em alguns pontos a lua estava mais próxima da terra gerou a visão do eclipse total para outros pontos ela estava um pouco mais afastada da terra gerou o eclipse anular para que você possa compreender o que eu estou falando se eu tenho a lua nesta posição imagine que eu tenho aqui a lua representada de perfil e se eu tenho a terra assim essa distância aqui é diferente dessa distância aqui para os observadores nessa região a lua se encontra um pouco mais longe do que para os observadores nessa região isto é suficiente para gerar a diferença entre um eclipse total e um eclipse anular foi isso que o problema citou na sua parte de apresentação do mesmo bom após a leitura do texto de que forma se poderia explicar fisicamente a ocorrência desses eclipses eu vou mais uma vez retornar a figura a segunda figura que me foi dada nessa questão que mostra exatamente essa geometria dos eclipses com a lua situada exatamente entre o sol e a terra essa posição da lua entre o sol e a terra faz com que parte da luz solar não consiga chegar até a terra a sombra da lua é projetada na terra e as pessoas localizadas nessa região de sombra ou veem o eclipse total ou veem o eclipse anular as pessoas que estiverem mais próximas da lua veem o eclipse total as que estiverem um pouquinho mais afastadas veem o eclipse anular isso tudo para quem está aqui na região de sombra a região de penumbra que é a região que fica parcialmente iluminada pelo sol proporciona aos observadores a visão apenas de um pedaço do sol um outro pedaço uma outra parte do sol observem pela figura fica coberta pela lua por isso utilizarmos a expressão eclipse parcial então retornando lá a figura na sombra eu tenho um eclipse total ou anular dependendo da distância na penumbra eu tenho um eclipse parcial quem está ainda nessa faixa de terra que é iluminada pelo sol não observa eclipse nenhum só tem a oportunidade de observar eclipse aqueles que estão ou dentro da zona de sombra ou dentro da zona de penumbra então eu já posso dizer que pelo esquema nota-se que é da região de penumbra que se vê o eclipse total do sol não da penumbra eu vejo o eclipse parcial está errada a alternativa a pelo esquema nota-se que é da região de sombra que se vê o eclipse parcial não da sombra eu vejo o eclipse total ou o eclipse anular errada a alternativa B pelo esquema pode-se afirmar que os possíveis eclipses do sol ocorrem na fase de lua cheia ele aqui já fez uma referência diferente ele já não se prendeu mais a questão de sombra penumbra eclipse total ou parcial a ressalva aqui da questão é a de que o candidato precisa ter noção de como são denominadas as fases da lua e para isso nós vamos recorrer aqui a um esqueminha gráfico vamos admitir em primeiro lugar a luz do sol vinda desta região portanto eu tenho aqui a luz solar eu tenho digamos a terra por aqui assim e a lua se movimentando em torno da terra dando uma volta completa em aproximadamente 28 dias é o tempo necessário para que a lua realize essa translação ao redor da terra esse essa circunferência descrita pela lua nós vamos dividir em quatro espaços iguais quando a lua está nesta faixa aqui por exemplo vamos destacar a lua nessa posição o lado que recebe luz do sol é esse de cá esse lado ele não está voltado para a terra observem que quando a lua está nessa zona ela é vista pelo nosso planeta pelas pessoas na terra durante o dia aqui é sol aqui é dia aqui é noite as pessoas desse lado aqui estão vendo a lua o lado mais iluminado não está virado para a terra esse período em que a lua é vista predominantemente durante o dia é chamado de fase de lua nova o período de lua nova é o período em que as noites são mais escuras observem que aqui é noite as pessoas aqui não estão observando a lua nesse momento as noites aqui portanto são mais escuras o eclipse solar ele ocorre em fase lua nova é a fase em que a lua se posiciona entre o sol e a terra cerca de 15 dias depois quando a lua vai para lá observem que estando por aqui a face que recebe luz do sol é exatamente a face que está sendo mostrada para a terra nesse período em que a lua está daquele lado nós estamos vendo a lua iluminada no céu plenamente iluminada pelo sol as noites por isso mesmo são muito claras esse período ele é chamado de lua cheia na lua cheia existe a possibilidade da lua ficar exatamente atrás da terra em relação ao sol caso isto aconteça a luz solar não chega até a lua e nós aqui da terra ficamos impedidos de vê-la nesse caso nós dizemos que ocorre o eclipse lunar então observem que há uma diferença muito clara o eclipse lunar ocorre em período de lua cheia o eclipse solar ocorre em período de lua nova apenas para completar a nossa figura no que a lua migra desta posição para aquela ela vai aumentando a sua área iluminada mostrada para nós aqui na terra portanto este quarto corresponde ao período que nós chamamos de lua crescente quanto mais para lá ela vai chegando mais vai sendo vista iluminada por nós aqui na terra e ao se mover da posição de cheia para nova para cá ela vai reduzindo a sua face iluminada voltada para nós aqui na terra portanto este período aqui é chamado de quarto minguante então nós temos aqui cada fase lunar ocorrendo aproximadamente em sete dias a lua nova que é vista predominantemente durante o dia quando a lua está na região mais ou menos localizada entre o sol e a terra a lua cheia que dura aproximadamente sete dias também quando ela está além da terra em relação ao sol e as fases de crescente nova que são fases de transição entre cheia e nova eu tenho minguante entre nova e cheia que eu tenho a crescente voltando lá ao enunciar da nossa questão ele diz aqui eu vou apagar para que nós possamos fazer aqui a leitura do texto pelo esquema pode-se afirmar que os possíveis eclipses do sol ocorrem em fase de lua cheia errado os eclipses do sol ocorrem em fase de lua nova o que ocorre em lua cheia é o eclipse lunar letra D o sol por se comportar nessa situação como uma fonte extensa gera sombra e penumbra perfeito da sombra vê-se o eclipse total ou anular e da penumbra vê-se o eclipse parcial perfeito letra D respondeu adequadamente a nossa questão então nós temos aí a questão sobre o eclipse abordando ainda a fase lunares respondida nesse momento nós aqui encerramos esse módulo e a seguir teremos aí mais questões de ótica um abraço a todos e até lá